salve salve rapaziada beleza tudo bem com vocês tudo joinha bom rapaziada começando com vocês aqui mais um vídeo no canal onde eu vou estar esgotando toda a água aqui do líquido de arrefecimento do carro tá pra quem não viu o vídeo ainda eu já comprei os aditivos comprei dois litros de aditivos se você não viu o vídeo ainda clica no card aqui em cima eu vou deixar os aditivos que eu comprei beleza bom a gente vai estar esgotando todo o líquido que está aqui dentro eu vou soltar a mangueira embaixo tá a gente vai estar trocando aditivo nesse arrefecimento aqui do carro beleza e não está chegando no canal se inscreve no canal e deixe seu joinha compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações beleza bora lá agora vamos esgotar toda a água aqui eu vou mostrar pra você também o processo você está misturando aditivo ainda beleza bora lá bom pessoal aqui tem duas maneiras tá eu tô com o trocar ele com o motor deslegado mas você pode estar trocando também o seguinte vocês soltam essa mangueirinha aqui que é do retorno que é para onde passa toda a água ela retorna e retorna a água aqui para dentro beleza vocês podem estar soltando ela vocês deixam ali indicada para trás para a parte de baixo do carro ali tá vocês tira essa tampinha aqui vocês tira essa tampa deixa ela solta vou tirar ela aqui já vou ter que tirar ela também vocês vão tirar ela é que o meu pessoal não tá tão sujo tá eu tô mais para fazer a troca mesmo do aditivo vocês vão ligar a mangueira de vocês aí de casa vocês coloca o bico da mangueira aqui dentro com essa parte aqui você solta vocês deixaram para baixo coloca a mangueira aqui tá liga a mangueira com essa parte solta liga a mangueira beleza o que vocês vão fazer vocês vão ligar o carro lá funcionar o carro deixar o carro funcionando durante um tempo em e água da mangueira que tá limpando aqui ela vai soltando tudo aqui tá ele vai circulando água limpa vai segurando água limpa como o meu reservatório tá limpo também tá só o aditivo mesmo que é um aditivo laranja eu tô fazendo a troca aí pelo tempo que tem que trocar beleza então aqui é o seguinte soltou aqui colocou a mangueira liga o carro deixa o carro funcionando e deixa a água girando quando a água tiver saindo toda limpa aqui por essa por essa mangueirinha do retorno não tivesse toda limpa que que vocês faz você desliga a mangueira tira a mangueira tá aí vocês vão desgotar toda a água que tá aqui dentro e colocar o aditivo novo beleza o aditivo que eu comprei eu comprei dois litros para diluir em quatro litros de água beleza vai ficar seis litros aí a gente vai colocar tudo no reservatório aqui beleza então vou soltar a mangueira aqui eu tô fazendo outro procedimento eu vou soltar a mangueira vou esgotar todo todo esse líquido daqui de dentro tá no sistema ele não tá sujo é mais para fazer a troca pelo tempo que recomenda no manual beleza do fabricante então vou tá soltando essa mangueira aqui ó eu vou soltar essa mangueira aqui tá e vou esgotar toda a água dela vou tentar colocar a câmera para vocês verem aí a água saindo beleza se eu não conseguir eu volto já com ela solta agora nós consegue soltar aqui nós vamos ver se tem espaço aqui para esse alicate maior a gente prende aqui ó parte de cima e a parte de baixo da presilha a gente vai apertar pressionar aqui com alicate vai tentar puxar ela para trás eu vou soltar aqui pessoal mas eu volto com ele solto beleza mas é fácil tá vocês vão pressionar essa presilha aqui com alicate soltarem bom pessoal eu tô conseguindo soltar aqui vou prender mais uma vez aqui ó vocês vão ver que vai sair a água vai tirar toda a água do radiador tá pode ver que eu já solto um pouco já sai um pouco de água beleza mas mesmo assim eu vou soltar essa presilha toda 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 essa borracha aqui bom pessoal soltei aqui ó agora vai sair todo esse líquido aqui tá só vai esvaziar todo esse líquido aqui o aditivo beleza e vai fazer o que aqui agora você cá meu não e eu sei que é meu amor aqui e aqui agora pessoal eu vou jogar um pouco de água aqui dentro tá Vou tirar toda Alguma impureza que tiver aqui dentro Depois que eu tirar tudo isso aqui Vou jogar um pouco de água aqui dentro Tá? Eu vou encaixar aquela mangueira lá depois E a gente vai preencher com um aditivo novo Beleza? Vou pegar um pouco de água lá e já volto Bom rapaziada Agora aqui É um segredo hein Que eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço Porque tem muita gente hein Que eu sei que não tem uma mangueira No meu caso aqui eu não tenho como ligar uma mangueira Aqui na garagem tá? Não tem nenhuma torneira aqui perto E eu precisaria comprar uma torneira aí de uma mangueira de 40 metros pelo menos Pra poder tá ligando a mangueira aqui Beleza? É... O que que eu faço aqui pessoal? Eu sempre fiz isso e sempre deu certo tá? Eu tenho aqui 3 garrafas com água limpa tá? Água potável É... O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar essas águas aqui dentro tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só dar uma encaixada nessa mangueira aqui Eu vou encaixar ela ali e já volto pra vocês hein Bom rapaziada Já deixei ela encaixada ali ó Eu não apertei a presilha tá? Essa presilha aqui não tá apertada Eu só encaixei ela aqui Só a ponta da mangueira O que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar as águas aqui Água potável Água limpa beleza? Vou ligar o carro um pouco Vou deixar circular essa água limpa aqui um pouco Depois nós esgotamos tudo de novo Solta aquela mangueira ali Esgota tudo E coloca o aditivo novo Beleza? Então vamos colocar água nova aí Em câmera rápida Vamos ligar o carro Bom pessoal Coloquei aqui dois litros de água tá? Ela já tá descendo nele E eu liguei o carro tá? O carro tá ligado e a mangueira aqui embaixo tá encaixada Vou colocar mais um pouco de água aí Bom pessoal O que a gente vai fazer isso aí então Agora eu vou esperar um pouquinho aqui Já volto com vocês Esgotando essa água aqui que a gente colocou Pra dar uma limpeza aí No nosso sistema Beleza? Bom pessoal Voltei aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Já deixou o carro aqui Uns 10 minutinhos ligado tá? É Já disparou a vitrine Ele já girou um pouco a água aqui dentro O retorninho aqui ele tá Retornando um pouco da água tá? Eu liguei ele um pouco com o ar condicionado No quente ligado Pra tá circulando também a água No reservatório que fica lá dentro Tá? Um radiadorzinho que fica lá Do ar quente Beleza? Deixei um pouquinho ligado E agora a gente vai soltar aqui Pra tá esgotando um pouco a água Colocando mais um pouco de água limpa E esgotar tudo E vir com aditivo novo Beleza? A gente vai soltar aqui Colocou a presininha E a gente puxa aqui E deixa sair essa água aqui Beleza? A gente vai esgotando E vai pôndo mais água aqui Como vocês podem ver Ele vai esgotando a água tá? Vai circulando a água Deixa ela escorrendo um pouco ali E a gente vai completando um pouco aqui Eu não tenho como ligar a mangueira Aqui em casa Tá, pessoal? Então o processo que eu faço é esse É um pouquinho mais demorado Mas tranquilo Quando a água estiver saindo Toda limpinha aqui, pessoal Essa água Dessa mangueira que eu tô segurando aqui Que é a água do retorno Quando ela estiver saindo mais limpa É a hora que a gente Termina de esgotar tudo E coloca o aditivo novo Beleza? Já volto com vocês aí Pra gente colocar o aditivo novo Bom, pessoal Aqui Eu tô com o aditivo que eu comprei, tá? Eu vou misturar ele 50% 50% Ou seja 1 litro de água E 1 litro de água Beleza? Tô com 2 litros de água aqui Vou colocar ele 50% 50% Beleza? Vamos colocar primeiro 1 litro E depois a gente coloca a água limpa Que é a água potável, tá? Água limpa Aqui E mistura A gente fecha e dá uma misturada Beleza? Vamos fazer isso 4 litros Tranquilo? Posicionar a câmera aqui Vamos, pessoal Vou colocar aqui, tá? O meu No manual Aditivo laranja, tá? Você vê o manual de vocês aí Vamos fazer um folhinho aqui O meu aditivo é o laranja Então 50% Vou colocar aqui 1 litro E preencher com 1 litro de água Lembrando, pessoal Se seguem a recomendação Que tá no manual de vocês, beleza? O meu é o líquido Laranja 1 litro aqui E a gente completa 1 litro de água Água potável mesmo, tá? Água limpa Vou fechar aqui E a gente dá uma mexida nele Misturar bem Bom, vocês misturam bem aí Depois eu misturo aqui também Vamos pro próximo E vocês dão uma mexida hein Beleza? Eles mexem no de vocês hein E vamos lá agora Vamos colocar as mangueirinhas No lugar de volta, tá? Aqui já tá esgotada toda a água Lá tá solto Vou encaixar lá Vou encaixar aqui E já volto com vocês Na hora de pôr o nosso aditivo Beleza? Bom rapaziada Mangueira tá encaixada Vou mostrar pra vocês aqui Tá encaixada Já coloquei a presilha, tá? Aqui já tá preso Já prendi aqui também Agora a gente vai colocar O nosso aditivo Tem um ali E tem o outro aqui Beleza? A gente vai colocar aqui agora Os 4 litros A gente vai funcionar o carro Vou colocar 2 litros primeiro E a gente funciona o carro E vai colocando o outro Beleza? Vou mostrar pra vocês aí Deixa eu posicionar a câmera aqui Vamos colocar 2 litros primeiro E a gente funciona o carro, pessoal Lembrando tá O meu aditivo Alaranjado Pra vocês na câmera Não sei se vai estar mostrando Alaranjado Mas é Alaranjado, tá? Diluir ele 50 por 50 Coloca os 2 litros, tá? 2 litros colocados É o que a gente faz A gente vai ligar o carro, tá? Pra ligar o carro Que essa água aqui Vai descer um pouco ainda Não sei se vocês vão conseguir ver, pessoal Mas a água já está descendo Já desceu, tá? Vou tentar apontar mais a câmera Olha ela descendo, tá vendo? A gente vai fazer o que agora? Vamos colocar os outros 2 litros Beleza? A água desceu A gente vai ter mais 2 litros Pra finalizar A troca do aditivo Do líquido de arrefecimento Beleza? Coloca aí A gente vê aqui No máximo onde está, tá? Não pode completar Até em cima, pessoal Deixa aí um pouco Então aqui já está finalizado A gente espera um pouquinho aí Se baixar Sobrou um restinho A gente coloca Beleza? A gente completa E aí está finalizado, pessoal Tá? Eu vou deixar o carro Um pouco ligado aqui É... E se baixar um pouquinho aqui Sobrou ali uns 200ml E a gente completa Beleza? Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui, tá? Mais um vídeo pra vocês finalizado Trocamos ali O líquido do arrefecimento Que é o aditivo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like, tá? Se não for esquecendo do canal Se inscreve aí no canal E acompanha aqui no card Os outros vídeos Do que eu já troquei no carro Do que você mesmo pode fazer Beleza? Então, abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo